Eu amo Coimbra e hoje começa o Rally de Portugal e a pista está montada. Portanto, vamos até lá abaixo. Rally de Portugal Rally de Portugal Rally de Portugal E se quiseres continuar a explorar Coimbra comigo, a ver estes eventos que vão acontecendo por Coimbra, subscreva o canal e segue-me nesta aventura por Coimbra.